Eu moro na cidade, mas gosto do interior, aonde tem que dizer Eu vou se tiver uma festinha, pode crer que eu vou também Mas tá de raquejado, eu pego mais de Eu moro na cidade, mas gosto do interior, aonde tem que dizer Eu vou se tiver uma festinha, pode crer que eu vou também Mas tá de raquejado, eu pego mais de Uma vaqueirinha, duas vaqueirinhas, dez vaqueirinhas, cinco vaqueirinhas É bom, eu pego a lã, me roubo e vou curtindo Só com a vaqueirinha, nós vamos da pisadinha Com a vaqueirinha, nós vamos da pisadinha Eu nunca vi vaqueira dançar assim Eu moro na cidade, mas gosto do interior, aonde tem que dizer Eu vou se tiver uma festinha, pode crer que eu vou também Mas tá de raquejado, eu pego mais de cem Eu moro na cidade, mas gosto do interior, aonde tem que dizer Eu vou se tiver uma festinha, pode crer que eu vou também Mas tá de raquejado, eu pego mais de Seis vaqueirinhas, sete vaqueirinhas, oito vaqueirinhas, nove, dez vaqueirinhas É bom, eu pego a lã, me roubo e vou curtindo Só com a vaqueirinha, nós vamos da pisadinha Com a vaqueirinha, nós vamos da pisadinha Eu nunca vi vaqueira dançar assim na pisadinha Com a vaqueirinha, nós vamos da pisadinha Com a vaqueirinha Com a vaqueirinha, nós vamos da pisada Eu sempre te falei que isso não ia dar certo Eu sempre pedi pra você ficar perto Mas você nunca me escutou Eu confesso que sinto saudade das crianças da sala Dizendo pai, conto uma história engraçada Mas o tempo até que me ensinou E o tempo passou A coisa foi mudando, agora quem não quer sou eu Desculpa te falar, o jogo se vesteu O amor da sua vida nunca mais vai ser eu E se ligou pra saber Escuta agora que eu vou te dizer Te amo um tiquinho assim, ó Te amo um tiquinho assim Se for pra dar nota do quanto eu te amo Você pode dar zero pra mim Te amo um tiquinho assim, ó Te amo um tiquinho assim Se for pra dar nota do quanto eu te amo Você pode dar zero pra mim Eu sempre te falei que isso não ia dar certo Eu sempre pedi pra você ficar perto Mas você nunca me escutou Eu confesso que sinto saudade das crianças da sala Dizendo pai, conto uma história engraçada Mas o tempo até que me ensinou E o tempo passou A coisa foi mudando, agora quem não quer sou eu Desculpa te falar, o jogo se vesteu O amor da sua vida nunca mais vai ser eu E se ligou pra saber Escuta agora que eu vou te dizer Te amo um tiquinho assim, ó Te amo um tiquinho assim Se for pra dar nota do quanto eu te amo Você pode dar zero pra mim Te amo um tiquinho assim, ó Te amo um tiquinho assim Se for pra dar nota do quanto eu te amo Você pode dar zero pra mim Chega! Chega que é o seu vergonhinho Coisa, menino Derruba os meninos Está! Você não cuidou do sonho que era seu Ela acordou e finge percebeu Que tava dormindo em cama errada Vivendo um pesadelo toda madrugada Ela sempre foi um sonho meu E eu tava esperando a oportunidade Você que deu vacilo e me perdeu Você que deu vacilo e me perdeu E ela virou minha realidade E agora vai ter pesadelos quando for dormir Imaginando eu e ela aqui Fazendo aquele amor bem gostosinho Fazendo aquele amor bem gostosinho E agora vai ter pesadelos quando for dormir Imaginando eu e ela aqui Fazendo aquele amor bem gostosinho Fazendo aquele amor bem gostosinho Aí como lavou certo Fazendo aquele amor bem Arnaldo faz embriagir Joyce Dins Uuuuh Miss, novo Miss Farra Pro Você não cuidou do sonho que era seu Ela acordou e finge percebeu E tá lá dormindo em cama errada Vivendo um pesadelo toda madrugada Ela sempre foi um sonho meu E eu tava esperando a oportunidade Você que deu vacilo e me perdeu E ela virou minha realidade E agora vai ter pesadelos quando for dormir Imaginando eu e ela aqui Fazendo aquele amor bem gostosinho Fazendo aquele amor bem gostosinho A cara vai ter pesadelos quando for dormir Imaginando eu e ela aqui Fazendo aquele amor bem gostosinho Fazendo aquele amor bem gostosinho E aí A cara vai ter pesadelos Chama que nós vai pro Piseira de Cumbi É sucesso de Eric Silva e meu tio Chama que é o Silvio Agui Em nome de Mega Produções e Eventos Chama Leguei para o meu time e disse Frecha come aí Eu cheguei no piseiro com a combi lotada E a de rapariga vai ser naquela pegada Eu cheguei no piseiro com a combi lotada E a de rapariga vai ser naquela pegada Pode começar o piseiro, pode começar o piseiro Eu trouxe a rapariga do cavariga pro piseiro Pode começar o piseiro, pode começar o piseiro Tem que respeitar Pode começar o piseiro, pode começar o piseiro Eu trouxe as rapariga do cavariga pro piseiro E pode começar o piseiro, pode começar o piseiro Tem que respeitar a clube do desmonteiro Chama que é música nova do Sem Vergonha Bora meu patrão, São Moel, meu vaqueiro, Matute de São Paulo Fiquei para o meu time e disse Presta come aí Passei no cavaré e disse Vai entrando aí Fiquei para o meu time e disse Presta come aí Passei no cavaré e disse Vai entrando aí Eu cheguei no piseiro com a combi lotada Cheia de rapariga, vai ser naquela pegada Pode começar o piseiro, pode começar o piseiro Tem que respeitar a combina do desmonteiro E pode começar a fizer, pode começar a fizer Tu tem que respeitar a combina do desmonteiro Chama que é o seu vergonhinho Paredão da blousinha Para o GH5, meu patrolando Arnaldo Paz e Breenagem Chama que é o seu vergonhinho Chama para o Kiko Esse é o coral do Aô, meu amigo, tamo junto Fiz novo mix E aí no ano escutando dói Dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que vim destrói Eu não bati essa senha Chama Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Chama que é o mineiro Pra explicar Tirou minha concentração Que nem deu a razão Eu consigo tomar Mas foi no fim da disputa Eu pensando nela E a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o pão saiu Eu caí no fundo e ganhar Caí no ano escutando dói Dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Caí no ano escutando dói Dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Chama Em nome de Joyce e jeans Arnaldo Fazembreagem E Cláudio Atom Estética Automativa Mara Paulinho Chama aqui o seu vergonhinho Para Fernando Rabel Este amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Tirou minha concentração Que nem deu a razão Eu consigo tomar Este amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Tirou minha concentração Que nem deu a razão Eu consigo tomar Mas foi no fim da disputa Eu pensando nela Minha cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o coi saiu Eu caí e não pude ganhar Caí no ano e expulsa Não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Caí no ano e expulsa Não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Chega Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Bora aí que o novo já Fui Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Chama para José Ardô Chama que eu sem vergonha Chama que eu sem vergonha Você anda mentindo pras amigas Mas não vai durar o seu disfarce Fala pra todos que me superou Escondendo a tristeza atrás da maquiagem Acaba com esse sofrimento Eu sei que cê tá louca pra voltar correndo Eu sei que ainda tem sentimento Deixa esse orgulho só por um momento Para de andar na contramão Pega o retorno em minha direção Deixa o orgulho no acostamento E vem estacionar aqui no meu colchão Para de andar na contramão Pega o retorno em minha direção Deixa o orgulho no acostamento E vem estacionar aqui no meu colchão Busca nova! Chama! Agora chamo ele Para em BH5 Eu patrolando Mas tudo faz o brilhante Você anda mentindo pras amigas Mas não vai durar o seu disfarce Fala pra todos que me superou Escondendo a tristeza atrás da maquiagem Acaba com esse sofrimento Eu sei que cê tá louca pra voltar correndo Eu sei que ainda tem sentimento Deixa esse orgulho só por um momento Para de andar na contramão Pega o retorno em minha direção Deixa o orgulho no acostamento E vem estacionar aqui no meu colchão Para de andar na contramão Pega o retorno em minha direção Deixa o orgulho no acostamento E vem estacionar aqui no meu colchão Para de andar na contramão Pega o retorno em minha direção Deixa o orgulho no acostamento E vem estacionar aqui no meu colchão Para de andar na contramão Pega o retorno em minha direção Deixa o orgulho no acostamento Vem estacionar aqui no meu colchão O swing é diferente, papai Chama, vai pra nação Bota na pegada, chama Meus meninos que cheguem em praça Dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar Eu boto compressão Então vai já se prepara Dá rama, toma Meus meninos que cheguem em praça Dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar Eu boto compressão Então vai já se prepara Dá rama, toma, tá bom Então vai já se prepara Dá rama, toma, tá bom Toma, 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 toma compressão Toma, 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 toma compressão Então vai, se prepara na rama, toma tapão Toma, 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 toma compressão Tenta ali em seu rei, que o pai tá moladão Então vai, se prepara na rama, toma tapão Então vai, se prepara na rama, toma tapão Eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar, eu boto compressão Toma, se prepara na rama, toma tapão Eu te levo pra casa, só não me arruma problema Eu te levo pra casa, só não me arruma problema Eu boto compressão Então vai, se prepara na rama, toma tapão Então vai, se prepara na rama, toma Toma, 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 toma compressão Toma, 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 toma compressão Então vai, se prepara na rama, toma tapão Então vai já se prepara na rama, toma, 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 toma com pressão Então vai já se prepara na rama, toma, tem saliência vai, que o pai tá bom ladrão Então vai já se prepara na rama, toma, toma, toma Então vai já se prepara na rama, toma, 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 toma Ela tá na pistura, faz tempo que você tá só em casa, né minha filha, desse jeito você não aguenta Sabade das amigas, dos bocs e do solê, fica só vendo live e já tá virando clichê Ela tá na pistura, faz tempo que você tá só em casa, né minha filha, desse jeito você não aguenta Sabade das amigas, dos bocs e do solê, fica só vendo live e já tá virando clichê Sai para o piseiro, ela não pode sair para ver o voz não, ela não pode sair para tomar uma Ela não pode, o jeito é fazer vídeo para postar no Tik Tok Ela é top, fazendo vídeo para postar nos stories Esse é o piseiro do Tik Tok, ela tá ficando famosinha Lacrando, fazendo a dança Olha o piseiro do Tik Tok, olha o seu vergonha Chama pra vocês Ela tá na pistura, faz tempo que você tá só em casa, né minha filha, desse jeito você não aguenta Sabade das amigas, dos bocs e do solê, fica só vendo live e já tá virando clichê Ela tá na pistura, faz tempo que você tá só em casa, né minha filha, desse jeito você não aguenta Sabade das amigas, dos bocs e do solê, fica só vendo live e já tá virando clichê Sai para o piseiro, ela não pode sair para ver o voz não, ela não pode sair para tomar uma Ela não pode, o jeito é fazer vídeo para postar no Tik Tok Ela é top, fazendo vídeo para postar nos stories Esse é o piseiro do Tik Tok, ela tá ficando famosinha Lacrando, fazendo a dança Ela é top, fazendo vídeo para postar nos stories Esse é o piseiro do Tik Tok, ela tá ficando famosinha Lacrando, fazendo a dança Ela é top, fazendo vídeo para postar nos stories Esse é o piseiro do Tik Tok, ela tá ficando famosinha Lacrando, fazendo a dança Chama, chama carro menino O nome dele é pique, educações, o nome dele é pique, educações, o nome dele é pique a farra, galera toda Pensava em você, via você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Só sabe como eu chorei E agora que superei Pra que me ligue, me pergunta como eu tô Aí existe, sem chamar de meu amor Você não desiste, quer saber onde é que eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa voz que cê tá bebendo Tô nessa voz que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia E a chama que é o seu vergonha E aí E aí existe, sem chamar de meu amor É show papai Tô na saudade que cê tá bebendo Tô na saudade que cê tá bebendo